A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu